Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta em Capital Slab aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo Nós vamos começar uma nova jogatina onde eu vou trazer uma estratégia nova aqui, eu quero mostrar mais uma possibilidade desse maravilhoso jogo pra vocês Nós vamos criar uma empresa especializada em tecnologia, tá galera? Lembrando que o Capital Slab ele tem uma DLC, a Digital Edge, especializada somente nessa parte de tecnologia e nós queremos explorar isso hoje, tá galera? Galera, pra quem curte Capital Slab, pra quem quer comprar o jogo e notou que lá no Steam não é possível comprar o jogo por lá, porque ele realmente não está disponibilizado no Steam O link tá aqui na descrição pra página do canal, tá? É a minha página lá, você consegue comprar o jogo e eu mando aqui pra vocês Eu fiz uma parceria com os desenvolvedores do Capital Slab, muito obrigado pelo pessoal da Enlight Software E vocês conseguem comprar lá por meios nacionais, Pix, Boleto Bancário, enfim, né? Tem diversas opções lá que você consegue comprar o jogo e as suas DLCs, tá bom? Vamos lá então, vou começar a nova jogatina, vamos aqui em Killstone Game, nós vamos começar com o Akatec aqui Vou passar rapidinho aqui nas configurações e se vocês quiserem, vocês pausem aí e deem uma olhada em qual configuração que eu estou jogando Não tem muito segredo aqui, tá bom galera? Tranquilo, né? Sossegado, ok, então let's go! Vamos começar nosso projeto aqui, perfeito, vamos fazer aqui, vamos dar ok E nós temos a cidade de Mifflin, vamos olhar quais cidades a gente tem aqui Mifflin, Crawfordsville e Menife, legal É aqui em Mifflin, a taxa do salário mínimo aqui, né galera? O salário mínimo médio, né? O salário médio, melhor dizendo É de 82, aqui em Crawfords é de 48 e aqui também é de 82 Então eu tenho dois lugares com 82 e um de 48 O que que acontece galera? Por que eu estou mostrando isso pra vocês? No geral, tá? Isso é uma regra que o jogo aqui, de acordo com a minha experiência, segue No geral, os lugares que são mais barato, tem o salário mínimo médio menor O terreno é mais barato Contratar pessoas pra trabalhar nas suas fábricas é mais barato Ou seja, manter uma fábrica nesses lugares costuma ser mais barato Contudo, a pesquisa, a tecnologia costuma ser pior nesses lugares Por quê? Porque o nível de educação, o nível de educação médio dos habitantes desses lugares Costuma ser pior Então isso é uma das coisas que a gente tem que estar ligado, tá? Eu disse pra vocês, nós vamos fundar empresas de tecnologia Nós vamos fazer principalmente softwares, né? Sistemas operacionais, construir coisas pra esses sistemas operacionais Esse é o nosso principal ramo Só que lateralmente nós vamos também fazer uma empresa de computadores, né? Porque eu quero produzir nosso computador e quero produzir os softwares pra esse computador Essa é a principal estratégia No meio do caminho a gente pode utilizar algumas outras coisas, né? Mas essa é a principal estratégia, a principal coisa que eu quero explorar aqui Então legal, vamos começar a nossa jogatina E vamos dar uma olhada aqui primeiramente o que você tá vendendo no Cia Port Legal Legal Beleza Isso aqui, galera, eu estou olhando rapidinho Tive um pouquinho da experiência, né? De saber o que que precisa do Cia aqui Então legal, aqui em Crowdsports View Infelizmente não é o melhor lugar pra gente criar a nossa empresa Nossa indústria de produção de computadores, tá? Infelizmente não é E aparentemente também não vai ser aqui Aparentemente também não vai ser aqui Legal, vamos aqui pra Miflin Vamos ver o que que Miflin tem Miflin tem aquilo ali Legal, legal É, eu tô achando que vai ser aqui, galera Nossa empresa Nossa produção pro... É, de fato Ela tem que ser aqui e é o lugar de 82 Hum Let 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 Não 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 Ah, ou talvez sim Talvez não, talvez sim Tem alguns prós e alguns contras aqui, tá galera? Só pra deixar claro Tô achando que eu vou produzir tudo aqui mesmo Infelizmente, só pra vocês entenderem, tá? Aqui o salário mínimo é 82 Quando eu coloco aqui um território 3x3 Olha lá, custa 5 milhões e 900, tá vendo? Ah, aqui em Crawfordsville Se eu fosse colocar um 3x3 aqui, ó 3 milhões e 400 Aqui em cima 3 milhões e 400, tá vendo, galera? Então essa é a enorme diferença Construir uma fábrica aqui é muito mais barata Que construir em qualquer outro lugar No geral é assim que funciona Ok Tô pensando Não dá pra gente fazer uma coisa de pouquinho diferente Do que eu estava imaginando aqui no início Vamos lá, vamos Vamos fazer essa produção aqui menos, galera Vamos fazer essa produção aqui menos Porque O preço do território aqui, do terreno Que é uma A gente não tem muito dinheiro pra investir no início Falando nisso O primeiro movimento que eu quero fazer aqui, na verdade É comprar nossas ações Nós somos uma empresa pública nesse momento Mas nós queremos comprar Nossas ações aqui Nossas próprias ações Vamos comprar todas as nossas próprias ações aqui Sobramos uns 50 milhões Nós vamos trabalhar com esses 50 milhões Uaca, por que você comprou isso dessa forma? Por que, galera? No início, você começa com muita ação no mercado E suas ações valem só 10 dólares, tá? Em particular, conforme nossa empresa for evoluindo Ela vai valer bem mais Nesse início, não Nesse início a gente vai tomar muito prejuízo O preço da ação vai cair e tudo mais Mas daqui a pouco o preço da ação vai disparar E aí sim é hora de você colocar ações no mercado Que você vai ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, dito isso, galera Vamos lá Eu quero, primeiramente Dois lugares 3x3 Dois lugares 3x3 Deixa eu ver É, dois lugares 3x3 aqui Pum, pum Perfeito E eu quero um lugar 2x2 Perfeito, ok O que nós vamos fazer nesses lugares, galera? O que nós vamos fazer nesses lugares? Fábricas Duas fábricas médias Duas fábricas médias E nós vamos construir também uma fábrica menor aqui Tá? Um small factory aqui Então, essa small factory Eu quero, right away Começar a produzir algumas coisas Que coisa é essa? Nós vamos produzir, primeiramente, os componentes eletrônicos No geral, vale muito a pena produzir componentes eletrônicos, tá, galera? Nós vamos comprar essas coisas de todas Oh, no Não tem chemical minerals No Oh, crap Oh, crap Oh, crap Oh, crap Oh, crap Tem silicon Mas não tem chemical minerals Isso é um problema Tem isso aqui? Tem Falta só a chemical minerals Oh, no Eu provavelmente até tenho chemical minerals aqui Mas deve ser caro pra caramba Chemical minerals é M Na tela, salvo engano Aqui tem chemical minerals Chemical minerals costuma ser extremamente caro, galera Se eu for explorar essa reserva aqui Provavelmente eu não consigo É muito caro Olha só Natural resource Se eu for minerar isso aqui Deveria ter prestado atenção nisso Olha só, galera Simplesmente No way, tá vendo? Custa lá 100 milhões, basicamente Pra explorar aquilo ali Ó, então Deixa eu explorar Como eu tinha dito pra vocês Nós não vamos produzir isso Nós não vamos produzir isso Uma das coisas que nós poderíamos produzir também Uma das outras coisas pra facilitar Pra diminuir o custo das nossas coisas aqui Seriam CPUs, tá? Então vamos setar uma fábrica aqui de CPU Em particular aqui nós só vamos precisar de silicon Então deixa o silicon aí ser produzido Perfeito Aqui nós vamos setar uma fábrica de computadores Cadê? Computer Computer, perfeito Seta a fábrica aí CPU a gente vai comprar de nós mesmos Eventualmente Aqui nós vamos comprar do Do Cia Port CPU a gente vai comprar de nós mesmos E aqui nós vamos começar a produzir também printers Printers nós vamos comprar Electronic components daqui Electronic components daqui E plástico daqui Perfeito, ok? Deixa eu despausar aqui um pouquinho Só pra gente entender o que a gente tá produzindo aqui em cada lugar CPU foi aqui Tranquilo, ok? Então aqui agora nós vamos linkar Nossos CPUs Eu poderia comprar do Market? Poderia Mas repara a diferença de preço 186 doletas aqui Com mais 1.86 Doletas Que eu fosse pagar o frete, certo? Aqui eu só pago 205 E mesmo assim esse preço É diferente Ele não vai ser isso Vai ser diferente Porque isso aqui deve estar bem mais caro Olha só 1 centavo Pra produzir Pra produzir Não Tá correto Sério isso? O custo é 1 centavo? Uau A gente vai produzir isso aqui Bem mais barato pra gente mesmo Tá vendo? Vendas somente internas Coloca um pequeno treinamento aqui Só pra esses caras treinarem um pouquinho Aqui também a gente vai colocar um treinamentozinho E aqui eu quero que as printers também aconteçam Deixa as printers aqui acontecer Eventualmente a gente quer um Pegar Chemical Mirrors Pra produzir componentes eletrônicos Perfeito Ok Então aqui nós temos nossas impressoras sendo fabricadas Eu em particular Estou gastando 19 Dinheiros aqui Pra produzir elas Vou vender elas aqui de 89 Acho que tá ok Somente interno Tá tranquilo Esses computadores aqui Eu vou vender aqui de Sei lá 100 A gente tá gastando 45 Então isso aqui também vai dar Um certo lucro aqui pra gente Provavelmente Printers Acho que tá ok 19 89 Tranquilo Eu poderia vender até um pouquinho mais barato Pra gente ter vontade competitiva Lá fora Então perfeito E a outra coisa que nós vamos fazer É já colocar uma Varejista aqui Pra começar a vender essas coisas Deixa eu ver aqui E provavelmente a gente consegue Um Traffic Index Um pouquinho melhor Galera Se vocês não estão entendendo O que eu tô falando Traffic Index Produção Enfim Deixem aí nos comentários Que eu posso responder pra vocês É que eu já tô tão acostumado A jogar esse jogo Que as vezes as coisas vão no automático Aqui eu tenho 60 pontos de Traffic Index Aqui eu tenho 63 Aparentemente aquele 63 ali É o melhor que eu tenho Aparentemente é Não acho que eu vou conseguir muito melhor aqui 63 eris Aqui eu tenho 60 Mas é meio caro Eu não consigo colocar isso Porque eu não quero 63 Index 15 15 é muito baixo Extremamente baixo É Aparentemente eu não vou conseguir mais Que esse 63 Aqui a gente vai gastar 10 11 milhões Basicamente Pra construir isso aqui Bom Então vamos gastar esses 11 milhões Vai Tranquilo E agora galera O que que acontece Nós vamos fazer aqui Purchase Purchase Sale Purchase Purchase Sale Conectar essas coisas aqui Conectei 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 Investir Pouca grana Aqui Não Muita Só pra falar Que tem E aqui galera Nós vamos vender nossos computadores Computadores E aqui nós vamos vender Nossas impressões E Vamos vender aqui também Impressoras Nós vamos aproveitar Puxar isso aqui E Sale E Aqui nós vamos vender aqui também Mobile phone Do Do mercado Tá Deixa Acho que isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Despausar aqui um pouquinho Deixa esses produtos chegarem até aqui Perfeito Chegaram A gente vai setar Preços agora Antes Deixa eu voltar aqui Tá internal sale Tá internal sale Tá internal sale Tá internal sale A gente tá fazendo somente vendas internas ali E a gente não tá disponibilizando Pra usar os concorrentes Aqueles produtos lá Perfeito Vamos diminuir bastante o preço disso aqui A gente quer ter uma vantagem Principalmente de preço aqui Tá galera Eventualmente a gente melhora aquilo ali E dá pra gente vender de 160 aqui Por um preço bem camarada Ainda tirar um bom lucro Isso Isso aqui já não dá pra tirar um lucro tão grande assim Mas de qualquer forma A gente tá comprando no Seaport A gente tá importando isso aqui E vendendo direto Então Tudo bem Colocar um pouquinho de integramento aqui Pra galera vender Isso aqui tá ok Eventualmente a gente abre Algumas senhas Em outros lugares Então pronto galera Nossa parte física tá pronta Né O que eu precisaria fazer Seria Colocar Vindas em outros lugares Mas vamos abrir aqui Que eu já quero mostrar pra vocês Provavelmente um monte de empresas surgiu Tá vendo E provavelmente alguma delas Já está produzindo Um sistema operacional Tá Que vai ser um dos nossos focos Deixa Como que eu Vou conseguir ver isso aqui Mais fácil Fica em corporações Vamos na minha corporação Vamos na tecnologia Tecnologia maior Não Não maior Todas as tecnologias Eu quero OS core Oh crap Oh no Digital Não Quero 20 Vou baixar aqui galera Um segundo Olha só galera A BlueSpain Ela já consegue produzir Sistema operacional É muito chato isso aqui Os caras surgem Já com a tecnologia necessária Pra produzir os negócios É bem Bem chato Pra ser muito sincero Então perfeito A gente tem esse cara aí né Ok Tranquilo Vamos olhar Onde ele está com as fábricas dele Porque isso vai ser importante Pra gente não ficar competindo Por pessoas com eles Tá Então aqui em produto Isso é bem importante galera É bem importante mesmo BlueSpain Eu quero as firmas Você não tem firmas ainda? Você não tem? Você não construiu? Importante Então eu tenho o Manifee E eu tenho esse lugar aqui Aqui eu estou com o Employment Rate de 9 Aqui eu estou com 7 Vamos nesse lugar aqui Tá E aqui galera Num lugar bem isolado Nós vamos produzir Nossa tecnologia Tá Waka como assim? O que você quer dizer com produzir tecnologia? Primeira coisa que nós vamos fazer É comprar Um espaço aqui Quanto que custa aqui? Caro né 2, 600 Enfim 1, 2, 3 Tá 3 espaçozinhos aqui Nós vamos alocar Várias fábricas Digital Edge Várias fábricas de software Aqui 1, 2, 3 Perfeito Ok E essas fábricas de software Deixa eu colocar aqui Eu acho que é Tech 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 Vou conectar essas coisas também Tech tá aqui Tech tá aqui Ops Pronto Ok Tech 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 Perfeito E aqui galera Nós vamos contratar pessoas Para a gente começar a produzir Nossos sistemas operacionais Computer OS Eu tenho 9 pessoas Legal 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 Cara Vou olhar uma coisa Headhunt Computer OS Não tem mais ninguém né Em teoria aquilo ali é o máximo que eu posso ter Certo? Em teoria isso aqui é o máximo que eu posso ter Não tem mais ninguém Eu não consigo fazer headhunt Certo? Certo Bom Em teoria tá certo Não vou discutir Posso ter 9 né Se eu não me engano Vamos com 9 aqui A gente vai investir pesado nisso Vai ser o nosso Principal foco Então vamos contratar aqui Computer OS Vamos contratar todo mundo Contratou E aqui nós vamos colocar aqui 2 anos de pesquisa Para a gente ter 42 pontos A gente tem que ter acima de 30 pontos Para começar a produzir Vou mostrar para vocês Como que a gente vê isso Vou colocar um treinamento aqui Para esses caras Para esses caras não fugirem Eles gostam em 30 aqui Tá vendo galera? Vou aumentar um pouquinho O salário desses caras Vou aumentar em 40 Eles vieram para 50 Não ficou legal ainda 40 78 Sério? 87 Perfeito Deixo esses caras aqui com 87 Porque eu aumentei tanto O salário desses caras Já no início Porque eu não quero Que ninguém roube eles de mim Acima de 80 aqui Esse coraçãozinho Eles não vão sair daqui Então pronto O AS Core tá aqui Cara eu não sei Se é uma boa estratégia Volto a dizer Deixa eu Bom agora já foi Deixa eu fazer aqui de novo Galera rapidinho Tec Tec Vou conectar essas coisas aqui Rapidinho Obviamente eu conecto errado Você para cá Você para cá Você também para cá Perfeito E aqui eu quero Deixa eu adicionar isso aqui primeiro Próximo a gente não precisar clicar tanto E aqui OS Display Tem 9 pessoas Contrata aí Vamos pesquisar por 2 anos A gente vai ter 54 pontos Isso aqui é maravilhoso Aumenta aqui A gente vai dar um aumento maior aqui Um aumento aqui de 60% Talvez a gente já chegue lá Mais ao Não deu Agora de 30% talvez Legal 60 e 30 Deu certo E aqui a mesma coisa Vamos contratar todo mundo aqui Perfeito Contratou Contratar os caras que comprou OS Input Coloca um treinamento aqui Start em 2 anos Legal Maravilhoso Deixa aí De novo eu tenho que fazer raise Fazer de 80 Direto Bum Quase não deu 20 Raise 88 Perfeito Ok Legal galera 20% Tal Está tranquilo Só garantindo aqui Só garantindo Coloquei treinamento Coloquei treinamento aqui também Coloquei Coloquei Perfeito Legal Isso me deixou com 18 milhões Não é muito Na verdade é bem pouco Bem pouco mesmo Contudo galera Nós podemos fazer outra coisa E é o que eu vou começar a fazer aqui Porque olha só No nosso guia aqui A gente já pode fazer Um editor De música Audio software Tá vendo Então a gente vai começar a investir nisso aqui Só que dessa vez Eu vou contratar a galera pra cá mesmo Vamos aqui na parte de software Mídia Não mídia Digital É software Vamos produzir isso aqui Desse lado aqui mesmo Produzir aqui mesmo E aqui galera Eu vou usar um pré-definido aqui Tá E nesse lugar aqui Nós vamos contratar Pessoas Contrata aqui Deixa eu colocar um manage aqui galera Consigo Contrata aí Contrata o Thomas aí Legal Vamos fazer um novo software Music Composer Como assim Não tem sistema Bom Agora aí vai ter Agora aí a galera vai fazer esse tempo pessoal Fica tranquilo E aqui nós vamos Salvo engano Deixa eu olhar de novo Software Audio software Perfeito É de áudio galera Vamos aqui pra Audio tech Audio tech aqui Vou contratar todo mundo E aqui também Audio Cadê Cadê É audio tech E o que mais? Music tech Audio tech Music tech E music tech Music tech Perfeito Contrata todo mundo aí Começa a pesquisar De um em um ano E melhorando a tecnologia Pra esses negócios Tá Mas pesquisar de um em um ano Aí O certo seria pesquisar de dois em dois anos Vamos de dois em dois anos Vai Dois em dois anos é melhor Dois em dois anos Perfeito Bônus Bônus costuma ser um pouquinho melhor Eu vou aumentar aqui Eu não vou brigar Esses caras aqui não vão ter um salário Enorme Mas isso aqui tá ok Então manage aqui Novo software Eventualmente vai aparecer alguém Então tá tranquilo Deixar as coisas acontecerem E vamos ver se a gente vai ficar Muito negativo Lembrando que a gente já tá vendendo Coisas aqui Tá vendo galera Já tá vendendo aqui Legal Legal As vendas estão acontecendo O lugar aqui é o meu O meu lugar Que eu acho que vai dar grana O supply disso aqui tá baixo Importante Supply de computadores tá baixo Já? Why? Não deveria Deveria O supply tá alto aqui A demanda tá baixa Já tá perdendo um milhão ali galera Tá vendo ó No primeiro ano Muita coisa né E fora que eu preciso abrir mais varejistas Esse varejista aqui não vai me segurar Talvez eu pudesse aumentar um pouquinho mais Aqui Isso aqui tá subindo bastante né Vamos aumentar aqui pra 190 Market share galera Que eu quis dizer Market share aqui tá subindo bastante Bem rápido Tá vendo A gente vai aumentar um pouquinho Isso aqui deixa dessa forma Isso aqui deixa dessa forma Vamos ver se já apareceu aqui Alguém Não Não apareceu ninguém fazendo Sistema operacional Que é bom pra gente Ah no outro lugar Vamos ver como é que tá Essas pesquisas aqui Tá acontecendo Legal né Mas é dois anos Dois anos É muito tempo A gente tem que mitigar A quantidade de grana Que a gente tá perdendo Por muito tempo aqui ainda Ah mas por enquanto né Por enquanto a gente tá fazendo uma grana Mas a gente tá fazendo uma grana Vou achar ruim não Eu falo que aqui tá perdendo dinheiro Tá Tá perdendo 600 mil no primeiro ano Isso aqui perdeu 130 Isso aqui perdeu 130 Você perdeu 34 Ah As fábricas software até que não perde tanto dinheiro Você ganhou 50 mil Ok Então no geral a gente tá negativo sim Tá Ah mas a gente tá fazendo um dinheirinho Vou colocar isso aqui de 399 Né Que ainda tá numa boa margem Ah E você 217 Eu não consigo melhorar muito mais Isso aqui tá ok Poderia colocar mais andares aqui Colocar tranqueira pra vender Mas Por enquanto Isso aqui tá mais do que ok Certo Certo galera Poder eu vender É É Não Cara O supply disso aqui tá baixo É muito estranho O supply disso aqui tá baixo É muito estranho Vou tentar um pouquinho treinamento Pra esses caras comprarem mais rápido E venderem mais rápido Aqui eu tenho o supply alto Eu tenho a demanda baixa O supply alto Demanda baixa Aqui eu tenho a demanda alta E o supply baixo Nas vendas E é Bem interessante Tô ficando sem estoque aqui Vamos olhar Eu acho que tá galera O pior é que eu acho que tá O estoque subiu pra 54 De repente Vamos ver se Vai zerar de novo Esse de fato É a parte de vendas Ali que tá faltando Eu não lembro se era Dois por seis Pra um sale Ou se eram dois senhos Pra um por seis Eu nunca lembro disso Conforme a galera For evoluindo aqui A gente vai entendendo Talvez sejam dois Sails Pra um Único por seis Talvez seja Isso era um ratio De fazer isso aqui Corretamente A venda Já evoluiu Tá vendo galera E esses negócios Aqui não Então pode ser Que deveria se ser Dois senhos Pra um único por seis Que deveria ser o contrário Não vou modificar agora Mas é bom saber É bom saber Na verdade Vamos testar Vamos testar Vamos testar galera Sale Sale Por seis Vamos conectar isso aqui Assim Assim Colocar um advertise Aqui Ah perdão Assim E assim Certo E aqui nesse por seis Nós vamos comprar Os nossos próprios computadores Vamos ver como é que isso aqui vai ficar Vamos linkar isso aqui Com um outro cara Pode ser você Mas o rating point É bem menor Não Você mesmo Deixa isso aqui Com um pouquinho Mais de dinheiro Talvez Para o marketing E vamos ver se a gente consegue Fazer grana E vamos ver como é que isso aqui Vai evoluir também Esse vai evoluir corretamente agora Agora O supply Isso aqui está alto A demanda está baixa A demanda está alta E o supply está baixo Não sei Mas em teoria A gente tem mais disponibilidade agora De computadores Para serem vendidos aqui Vamos ver se isso vai acontecer Enquanto não tem ninguém brigando comigo Vamos ver se já apareceu aqui Um só Um OS Não Ninguém está fazendo Legal Vamos ver as corporações aqui rapidinho galera Agora tem várias corporações aqui Apareceram né Vamos olhar aqui rapidinho Você não tem nenhum foco Você tem retail Esse cara que é focado Somente no varejo Legal Esse cara que é diversificado Esse cara que é focado Em seguros Interessante né Bem legal Focado em banco Boa Revolver Legal A gente vai ter um banco cedo Telecom Focado em sistema operacional Blue Spade Então isso aqui vai ser O nosso principal concorrente Eventualmente a gente quer Comprar esse cara Não sei se vai ser possível Mas eventualmente Seria interessante Vou voltar ali Tá bom Blue Spade Ela não tem capital aberto Talvez ela tenha capital aberto A gente vai olhar depois Becabic É focada em que? Software Legal Internet Internet Legal Então a gente tem concorrente Blue Spade Não tá aqui A galera aqui Com as ações lá embaixo Inclusive eu Minha ação Pool Despencou Principalmente porque A gente tá gastando Muita grana A gente ainda não conseguiu Reverter pra lucro Interessante Deixa eu lembrar aqui Você é o varejista Você é o varejista Circle Cross Eu vou colocar um pouquinho De grana na Circle Cross Vou colocar Vou tentar comprar um pouquinho Aqui Vou colocar 2 milhões Aqui Vou colocar 2 milhões Aqui Eu acho que vai dar uma grana E salvo engano Salvo engano Você Infinite Play É diversificado Diversificado é muito bom também Infinite Play O financiar é Stock Infinite Play A gente vai comprar aqui também 5% Comprar 5% deles Ok Deixa isso acontecer A gente investiu uma grana Eventualmente Espero A gente consiga fazer uma grana A gente já tá ganhando Alguns porcentos Aqui em cima das ações Então legal Deixa isso acontecer Agora Essas outras A Serpentine Ela faz o que mesmo? A Serpentine Ela é focada Nos seguros Eu não quero comprar nada dela E a outra que faltou Foi a Revolver A Revolver faz o que? Ela é focada em banco Eventualmente pode ser Que ela dê grana Por enquanto não Ela nem fez o banco dela ainda Então Por enquanto tá De boa Vamos ver se já saiu Um sistema operacional Não Ninguém tá fazendo Sistema operacional ainda Legal Então galera O que que acontece? Isso aqui É o nosso varejista A gente tem que esperar Cara 2, 3, 2 Importante Eu sinceramente não sei Porque a demanda A demanda Yellow bar É o supply Supply tá baixo E a demanda tá alta Pra esse cara Supply tá baixo Ah não Então de fato Tem que ser dessa forma Aqui mesmo O que que é o correto? Não faz muito sentido Porque aqui Continua baixo Também I don't know I don't know 2 puxões Pra um sale É o correto E não 2 sales Pra um puxões Legal É importante Saber dessas coisas Realmente é Ok galera Vamos continuar Vendendo isso aqui A gente tá produzindo aqui A cadeia tá rodando A gente tá no primeiro ano ainda E quer saber? Na verdade Eu preciso encerrar Esse primeiro episódio Galera O episódio ficou bem longo Mas essa é a nossa empresa de tecnologia Eu espero que ela dê certo Pra gente Eu vou precisar De vários detalhezinhos aqui Acontecendo Vestir um pouquinho ali Nas ações Seria muito legal Conseguir abrir Outra varejice Em algum outro lugar Pra conseguir vender Esses produtos Um pouquinho melhor Lembrando que Neste lugar aqui Nessa cidade É a cidade com menor Menor salário 44 Então não é um lugar Tão bom assim Pra produtos eletrônicos Mas Talvez a gente consiga vender Essas coisas Em alguma outra cidade Galera Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado De verdade Se vocês gostaram Deixa aquele like A campanha vai continuar Enquanto tiver acompanhamento Se vocês estiverem acompanhando A gente vai continuar Essa campanha aqui Se você tem alguma dica Pra o nosso tipo de empresa Deixa aqui nos comentários Seria muito bacana Poder ler essas dicas Vindo de vocês também Tá bom? Então deixa aqui nos comentários O que vocês acham Que a gente deveria fazer Uma das coisas que eu quero fazer A longo prazo Bem mais pra frente É investir em Internet Investir em Advertising Que vocês viram Que é muito OP O esquema de Advertising E investir também Em comércio eletrônico Quem sabe Fazer o comércio eletrônico funcionar Galera Mais compreender vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau